Olá, seja bem-vindo. Vamos avaliar os resultados da SIA Transmissão Energia Elétrica Paulista antes, como de costume, um pouco do histórico aqui, do valor das ações. Ela começou o ano aqui, primeiro pregão de 2023, valendo R$ 22,78. Último pregão aqui, fechamento, valendo R$ 23,15. Um aumento de R$ 0,37 ao longo do ano por ação, uma variação de 1,6%. Já olhando um pouco mais além, em 2011, no mês de novembro, 3 de novembro de 2022, ela valia R$ 24,35. De acordo com o último fechamento, há uma queda nos últimos 12 meses de R$ 1,20 por ação ou menos 4,9%. Aqui pela análise gráfica, pelos gráficos, nós observamos o movimento dela ao longo do ano. Começou aqui o ano, realmente valendo R$ 22,70, R$ 38,00. Máxima ali de R$ 22,99. E ela oscilou aqui até o final do mês 3, ficou aqui meio lateral. E com o mercado ressurgindo aí, subindo com a expectativa da queda da Selic, a partir do mês 4, o mercado, muitas ações tiveram esse movimento. E ela foi uma delas. Ela saiu aqui dos R$ 21,00. Chegou a bater aqui R$ 25,00. Subiu bastante. Aqui R$ 26,08. E desde então, a partir do mês de agosto aqui, ela passou a corrigir. Independente aí das questões do mercado interno, mas com a questão dos juros americanos permanecendo altos por mais tempo, ainda havia a possibilidade de aumentar mais os juros, os europeus também. Mas com a estabilização dos juros aí, agora a situação está um pouco diferente. Mas ela corrigiu aqui do mês 8 até outubro. E no último pregão, ela deu um salto aqui gigantesco de 7%, também em função aí dos juros. Os juros aqui no Brasil, mais uma queda nos juros do Brasil. E a manutenção dos juros americanos e europeus. Isso fez com que ela tivesse tido essa alta bem expressiva aqui. Então vamos olhar os resultados para ver se há possibilidade dela se manter aí com base nos resultados do trimestre. ou enfim, porque muitas ações elas sobem nesses momentos, porém elas precisam se manter. E para elas se manterem, será com base em resultados. Aqui apenas um pouco de história dos dividendos. 2023 aqui não consta dividendos, porém nos últimos 12 meses aí. 27 de 12, 2022, R$1,06. Vamos ver aqui um pouco mais além o valor das ações. De um mês aqui, de mês em mês. 2015, 2016 aqui a ação chegou a valer os R$17,00. Se manteve aqui até 2018. E 2019 ela teve um salto aqui, né? Antes da pandemia, com a pandemia ela corrigiu. E desde então, desde 2020, ela vem se mantendo aí nesses R$23,00, R$24,00. Ela está nessa faixa de preço já. Para os resultados aqui dos últimos 10 anos, a gente vê crescimento de receita aqui de 2013 para 2014, de R$980,00 para R$1,01,00. Crescimento de lucro também, R$31,00 para R$378,00. A gente vai acompanhando aqui crescimento, né? Até 2017, quando tem uma retração aqui, a receita passa de R$7,007,00 para R$2,007,00 e o lucro passa de R$4,009,00 para R$1,003,00. Vamos ver no gráfico como é que se mostrou em 2017. Aqui não teve grande influência no valor das ações. Vamos acompanhar mais então para frente. 2018, aqui continua. Aumento de receita, R$3,001,00. Vale para R$3,005,00, apesar de ter queda aqui no lucro e queda na margem, consequentemente, né? Aumento de receita, porém o lucro caiu aqui. Isso teve uma retração aqui de 6,3% no lucro e uma queda aqui de 5,8 pontos percentuais na margem, porém ela continuou crescendo a receita, crescendo o lucro, voltou a crescer aqui em 2020 em relação a 2019, 2021 e 2022. Houve retração aqui de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022 aqui. Apesar de 2021 a receita ter subido, o lucro diminuiu 10,2%, queda aqui de 36,4 pontos percentuais. A margem reduziu bastante, bem que ela opera com uma margem bem alta, esse é um ponto muito positivo para ela. Margens altíssimas, isso ajuda bastante a segurar o valor das ações em queda aí de receita, a gente observa aqui, porém com margens bem elevadas, o que é excelente. E 2022 para 2023, a gente observa aqui que até então a receita está boa. Vamos comparar os 9 meses de 2022 com 2023 para comparar aí períodos completos, mas de 2021 para 2022 houve uma leve queda de receita, houve também uma leve queda de lucro aqui, não tão leve, né? A receita caiu aqui 1,5%, o lucro caiu 25% e a margem aqui reduziu 13 pontos percentuais, né? Este ano aqui a faixa da margem está na mesma média aí, 40%, comparando com o ano anterior. Mas vamos então observar os resultados trimestrais, para ver qual que é a possibilidade da ação. E pelo gráfico a gente vê que ela não tem oscilado tanto negativamente, né? Vamos ver os resultados então. Vamos comparar primeiro base anual 3T22 com o 3T23, depois vamos comparar bases trimestrais e por fim os 9 meses. Já observamos aqui, margem EBITDA e FRS passou de 62,8 para 54,1, queda na margem EBITDA, 8,7 pontos percentuais a menos. O EBITDA regulatório, a margem saiu de 62,3 para 59,1, queda de 3,2 pontos percentuais. A margem bruta passou de 55,3 para 55, uma leve queda aqui de 0,2, 0,3 ponto percentual. E a margem líquida passou de 40 para 31,7, queda de margem 8,3 pontos percentuais a menos. Já aqui na receita líquida passou de 1,1 para 1,4, aumento de 24,3%. O lucro bruto passou de 659 mil para 815, ganho de 23,8. O EBITDA IFRS 749 para 802, ganho de 7,1%. E o EBITDA regulatório, 743 para 876, ganho de 17,9%. Apesar aqui do lucro ter caído de 476 para 470, uma leve retração de 1,4%, houve ganho de receita. Então, isso aqui é um fator bastante positivo. Então, ganho de receita com queda de lucro acaba segurando mais valor da ação. Vamos para o 2T23 em relação ao 3T23 aqui. A margem EBITDA IFRS passou de 71,1 para 54,1, queda de 16,9 pontos percentuais. O EBITDA regulatório, a margem passou de 46,6% para 59,1, ganho de 12,5 pontos percentuais. Margem bruta 65,7 para 55, perda de 10,6 pontos percentuais. E a margem Lígida de 40,8 para 31,7, uma perda aqui de 9,1 pontos percentuais. Então, a gente observa aí ao longo do segundo trimestre para cá, para o terceiro, houve queda ali do valor das ações. A gente observa pelo gráfico, ela esteve em queda aqui a partir do mês 7, saiu lá dos R$25 para os R$23 e agora está voltando a subir aí possivelmente, mais em função do movimento da Selic e dos juros americanos. Porém, aqui na base trimestral, os resultados não foram tão bons. A gente observa agora que a receita passou de 1,4, esteve estável aqui, uma leve variação aqui de 0,6%, de 1,474 para 1,482. O lucro bruto passou de 968 para 815, uma queda aqui de 15,7%. O EBITDA IFRS caiu 23%, de 1B para 802.000. O EBITDA regulatório avançou aqui 27%, 686 para 876. E o lucro passou de 600.000 para 470, uma queda de 21,8%. Então, na base trimestral não foi tão interessante, pouco avanço aqui da receita e queda de lucro, mas na base anual a receita ali segurou, teve um avanço interessante. Então, vamos ver aqui os nove meses. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, curta o vídeo, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Obrigado. Nove meses, 2022, contra nove meses, 2023, janeiro até setembro. Margem EBITDA IFRS 69,6 para 67,3, uma leve queda de 3,3% ou 2,3 pontos percentuais. O EBITDA regulatório, a margem passou de 43,4 para 50,8, avanço de 7,5 pontos percentuais ou 17,2%. Margem bruta 62,9% para 62,2%, uma leve queda de 0,7 ponto percentual ou menos 1,1%. E a margem líquida passou de 40,8 para 40,2, uma leve queda também de 0,6 ponto percentual ou menos 1,4%. Já os números, não há queda aqui. Então, esse é um fator bastante positivo para a ação. Os nove meses agora, apesar do trimestre não ter sido tão bom, porém, nos nove meses parece que está bem melhor aqui. E como a ação já desvalorizou bastante ao longo do ano e observando aqui a média dela, desde aqui em 2021, ela se mantendo aqui entre R$22,00 e R$25,00, ela se mantém nesse padrão aqui. E não afundou muito, não caiu tanto além disso. Aqui em outubro, ela chegou a bater aqui na mínima R$21,17, a máxima ali R$23,49, então ela está nessa faixa aí, entre os R$20,00 e R$21,00 para R$25,00. E com os resultados crescendo, é possível que ela se mantenha ali, é possível. Mas sempre de ouro nos resultados, ok? Nove meses, R$2,22. Receita líquida, R$4,2 bi para R$4,5,00, ganho de 7,3%. Lucro bruto, R$2,6 bi para R$2,8,00, ganho de 6,1%. EBITDA IFRS, R$2,9 bi para R$3,00 bi, 3,8% a mais. EBITDA regulatório, R$1,8 para R$2,3,00, ganho de 25%. E o lucro passou de R$1,7 bi para R$1,8,00, ganho de 5,8%. Então, na base dos nove meses, os resultados estão mais interessantes e mais estáveis. Agora aqui, a receita líquida dos últimos 12 meses, R$5,7 bi. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$2,3 bi. Margem líquida ficou aqui em 41%. Lucro por ação, R$3,23 ficou em R$0,71. Lucro por ação, nove meses, está em R$2,76. E nos últimos 12 meses, lucro por ação está em R$3,59. Interessante, acima de R$1,00, R$2,00. Acho muito interessante isso. Às vezes, muitas empresas têm muitas ações. O lucro por ação nos 12 meses acaba ficando... Por mais que a empresa tenha um lucro elevado, a ação fica... Por ação, lucro por ação fica muito baixo. Se tiver muitas ações no mercado. E não é o caso dela aqui. O lucro por ação é interessante. Isso também ajuda a segurar o valor da ação. O valor da ação, que estou considerando TRPL4, R$23,15. PL 12 meses, está bom. R$6,46. Acho em PL a parte de 10, acho interessante. A parte de 5, melhor ainda. Aqui está próximo do 5. R$6,46. PL interessante. PVP está a 0,85. Valor patrimonial por ação, R$27,28. Quer dizer que a ação está com leve desconto aqui em relação ao valor patrimonial. O PVP abaixo de 1, indica um desconto. O valor patrimonial por ação, R$27,28. A ação está valendo R$23,15. Então, nós estamos pagando R$23,15. Por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$27,28. Interessante isso. O número de ações permaneceu o mesmo. Do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, R$15,000. Dividendos nos últimos 12 meses, R$4,6%. Resultado financeiro líquido foi negativo. R$149,00 a empresa está com lucro acumulado. Ótimo. A alavancagem aqui, considerando dívida líquida, R$7,7 bi. E o EBITDA 12 meses aqui, está em R$3,6 bi. Isso aqui é o EBITDA IFRS. Então, isso dá uma alavancagem de R$2,1. E aqui, pelo EBITDA regulatório, que, últimos 12 meses, R$2,9 bi, com a mesma dívida líquida, a alavancagem fica em R$2,6. Então, a alavancagem acima de R$2, pode ser considerada um pouco elevada. Porém, muitas empresas aí do segmento trabalham com a alavancagem alta. É uma característica, às vezes, da empresa, né? Mas os resultados parecem bons aqui, né? Parecem bons nos 9 meses. Bom, coloque nos comentários se você acha os resultados bons, se você acha interessante, qual que é a sua opinião. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima. Tchau, tchau.